GOOOOOOOL! É do Brasil! E eu acho que isso, mundialmente falando, é uma grande injustiça, né? Nossa luta é essa, né? Não, não sair, né? Estamos em Fortaleza, Ceará, Brasil. Fortaleza será uma das 12 subsedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. E para a cidade de Fortaleza, um orçamento inicial de 9,3 bilhões de reais. E como forma de preparar a cidade para o evento, um total de 89 projetos. Algumas obras têm demonstrado um claro caráter de higienização social. Por exemplo, nas comunidades do trilho, que localizam-se em uma das áreas mais valorizadas da cidade de Fortaleza, um projeto de VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, ameaça remover cerca de 3.500 famílias. Eu vim para cá, eu sou do interior, né? Eu vim para cá no 58, no dia 4 de abril, no 58. Era uma quinta-feira santa, eu vim para cá, não me lembro. Quando eu cheguei aqui, aqui só era mato. Tinha já essas casas, mas era só umas cachicholinhas, sabe? Baixinha. Aí eu fiquei aqui, né? Nessa comunidade, ainda hoje estou aqui, né? E prefiro não sair daqui. Porque aqui é um bairro muito calmo, muito bom, né? E assim, a comunidade foi formada ao longo desses tempos, principalmente de famílias que vinham do interior, vieram para cá durante a seca que aconteceu no Ceará, que foi a seca de 1958. Então as famílias vieram para cá para tentar melhorar as condições de vida, procurar trabalho e sobreviver, porque lá não estava dando realmente. A minha mãe foi uma dessas que veio. Estamos aqui na capela, na Sra. das Graças, que tem uma história também de luta. Grandes imobiliárias tomou de conta de vários terrenos aqui, né? E como ele vê essa área desocupada, como terra de ninguém, como eles falam. E eles limparam aqui atrás, aí começaram a construção desses dois blocos de apartamento. E aqui seria, nesse local seria outro, né? Aí a comunidade se organizou, 22 anos atrás se organizou. E impediu, mas era assim, o grupo levantava, de manhã vinham os trabalhadores da imobiliária, construíam um muro e a comunidade à noite vinha e derrubava. E era assim, passou. Aí pronto, mutirão, em sete dias a comunidade, a capela foi levantada. É um símbolo de luta, né? É a concretização da luta e do vencer, da união do povo. Vai ser uma oportunidade excelente para limpar nossos bairros nobres. Turistas não vão querer ver o lixo dessas cidades. A Copa do Mundo é um mega evento esportivo que resultará em uma grande onda de remoções de populações pobres. A exemplo do que vem acontecendo em outros mega eventos ao redor do mundo, estas populações pobres são removidas de suas moradias para dar lugar a obras de infraestruturas de transporte, a grandes equipamentos turísticos e a grandes estádios e ginásios, locais onde serão realizadas as competições. Sabemos que nós sempre fomos esse povo marcado para morrer, né? Até, né? Sim, sempre marcado pelo governo, sempre marcado por se tratar de pessoas que somos pessoas de baixa renda, né? Eles acham que somos umas pessoas ignorantes politicamente, né? Realmente eles apostam na ignorância do povo. Essas favelas assim, né? Nós aqui, tudo já era determinado para sair, né? Já era um projeto que já vem se arrastando por longos e muitos anos, né? Então, agora, eles aproveitaram essa questão da Copa, né? Aproveitaram para poder reforçar as forças deles e o motivo, né? Para poder tirar a gente, né? Na verdade, o que eu acho que as pessoas vão sentir é que isso vai ser uma perda irreparável para centenas de famílias que moram nessas áreas, porque não é só a nossa localidade que vai ser, na intenção deles, ainda, retirada, né? Vão ser várias famílias que vão sofrer com essa violência, que não deixa de ser uma violência. Porque o mais importante é a vida da comunidade, as pessoas se conhecerem, o seu vizinho conhecer o outro e se ajudar, e ter, assim, uma relação mesmo de ajuda, de moradia, de como se fosse uma irmandade, né? Para resistir a este processo de higienização social, as comunidades têm tentado se organizar. A comunidade todo o tempo está viva, movimentando, fazendo reunião, fazendo coisa, fazendo caminhada, fazendo tudo a favor de não tirar nós daqui, né? Porque ninguém quer sair. Então, a nossa luta é essa, né? Não, não sair, né? Mas se sair, sair todo mundo organizado. Porque o que eles querem é negociar de um a um, né? E o que a gente propõe para a comunidade é negociar todos juntos. Mas, dessa vez, a gente bateu de frente, que a gente não aceitou, não baixou a cabeça dessa vez. A gente está vendo... o povo, na verdade, viu que tem direitos e que querem fazer acontecer esses direitos. A comunidade está organizada, não é só a trilha do Senhor, temos o começo com duas, né? Duas comunidades, a trilha e a Dom Oscar Romero, mas estão oito comunidades reunidas, né? E a gente criou um movimento justamente para isso, para abarrar esse tipo de coisa, né? E o movimento discute isso, as formas de resistência, as formas de resistência, de apoio em outros lugares, junto à questão dessa defesa também, usando as leis, né? E a gente continua orientando para o povo que não receba ninguém, que não dê informação, que não deixe medir as suas casas, fazer as coisas enquanto estiver da mesma forma que está. Esta resistência das comunidades já tem resultado em grandes prejuízos para o governo. O prazo inicial da obra era outubro de 2010. Agora, o governo já vê como previsão para início das obras em outubro de 2011. A resistência é meio que, digamos assim, atrapalhando um pouco o serviço que está sendo feito em regular por parte do governo. O que a gente vive aqui, tem uma cultura que precisa mudar. É uma cultura que precisa mudar porque ainda temos muito dessa cultura escravista. Nós temos direito àquilo, pelo menos à casa onde nós moramos, né? Nós temos direito à terra onde nós moramos. Tudo é do povo. O que, na verdade, eles estavam querendo fazer era violar, de uma maneira altamente violenta, os direitos do povo, de moradia, o direito à cidade. Acho que deveria todos os órgãos mundiais ficarem sabendo da injustiça. A própria FIFA ficar sabendo dessas coisas. Porque a Copa é interessante, certo? Super interessante. Mas não adianta fazer um evento magnífico, lindo, maravilhoso, que no fim das contas vai abalar uma grande parte da população de um certo lugar. Eu digo que o progresso tem que vir para todos. Não adianta fazer o progresso e, digamos assim, atingir e violentar outras pessoas. Eu acho um erro muito grave, porque tirar as pessoas das suas casas, como eu estou com 52 anos que morar aqui, é fazer 53 agora no dia 4 de abril, né? Eu acho uma avadeza muito grande tirar o morador daqui para botar só Deus sabe aonde. Eu acho isso uma calamidade, porque para onde é que a gente vai, né? Para onde é que a gente vai? Eu acho que a gente vai ficar bem, né?